Mais um jogo de tempo, agora com uma pirueta e meia, um voo bem alto e uma chegada segura, bem legal. Hilary Hellon no solo para o Panamá. O Panamá O Panamá Uau André João! Uau! Muito bom o solo da ginástica do Panamá, incrível. Ela mandou um dial na primeira sequência que eu bato, que ela gravou. Depois ela fez grupo mortal estendido. A coreografia é muito animada, ela consegue trabalhar junto com a música. Ela é carismática, marca um estilo pessoal.